Paulo Silva e Convidados Olá, eu sou Paulo Silva do Paulo Silva e Convidados. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a sua audiência e você que acompanha a programação que nós apresentamos pela sua rede de TV, o programa Luar Sertanejo, apresentado pela Dirce Mariani e seus convidados. Fique conosco e acompanhe o programa desta semana. Programa Luar Sertanejo Olá, minha gente! Mais um dia gostoso, cheio de música e cheio de festa. Estamos aqui com o Luar Sertanejo para fazer a festa para as minhas amigas, para os meus amigos, para a vovó, para o vovô, para a criançada, todos aqueles que amam o Luar Sertanejo, nós estamos aqui para fazer a festa e vêm aqui para cantar bonito para vocês e bom e gostoso. Dilão e Marcelo, eles cantam muito, eles são de Faxinal. Vocês vão adorar, hein, gente? Vocês já, talvez já conheçam ele, porque ele canta muito. E também vem para cantar para a gente Antônio Eloy. Antônio Eloy também é de Faxinal. E também José Vicente. E seu José Vicente é de Piracicaba, gente. É bom demais, vocês vão gostar e vocês vão amar. Não saia daí, não. É um pezinho lá e outro cá. É já, já! Programa Luar Sertanejo, oferecimento Dirce Mariane, conhecida pelo grande público sertanejo apenas como Dirce Mariane, a mulher do chapéu. Há mais de 11 anos está no comando do programa Luar Sertanejo. Nesse período, passou pelo programa Grandes Nomes da Música. Dirce Mariane já passou por vários canais de TV. Um deles foi aqui na TV 10 Maringá. Atualmente, ela apresenta seu programa em três canais de TV. Dois deles no estado de São Paulo. Sai do mar, vem aqui, o boi é bravo. Luminha, hein? Nós gostamos do batidão, nós gostamos do pancadão. É por isso que nós ficamos a noite inteira no bailão. De alguma coisa aí pra eu beber. Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Muito bem, estamos aqui em Opalhão Artesanatos. Lembrando, está localizado em novo endereço na rua Oiapoque, número 101. E olha, eu falo sempre, são três andares com ampla variedade em matéria-prima. Você que é um empreendedor aí que forra aquelas cadeiras, né? Você tem a forração de cadeiras, portas, você que faz decoração também aí da sua casa, com telas, É telas para forrações e também ele tem outros artigos. Você que tem aquela armação de pergolados está indo... Bom, mas como é que eu vou fazer a forração disso? Então, olha, Opalhão Artesanatos oferece ampla variedade em telas para pergolados e também para todo tipo de atividade e até decoração de sua casa. Se vê aí na foto que está aparecendo, se vê aí um local decorado com telas e você adquire elas aqui em Opalhão Artesanatos. Mas vamos agora conversar um pouquinho com Opalhão, porque ele sempre está convidando você a vir para cá, você de qualquer estado, qualquer local, E lembrando que ele atende em todo o Brasil. Então não perca tempo, olha, quer falar com ele? Ele tem o WhatsApp que ele vai fornecer para você e tem mais outros detalhes que ele vai comunicar a partir de agora para você. Dizer o nosso novo endereço aqui, que é rua Oiapoque, número 101, ao lado do 89, né? Antigo endereço, onde hoje nós estamos em uma área de 600 metros quadrados, com três andares, estocado, pronto para atendê-los a todos aqui, A pronta entrega, todos os nossos produtos são a pronta entrega, né? E continuamos na linha dos produtos naturais, de um modo geral, né? Na linha da palhinha, nós trabalhamos com o segmento de palhinha, em torno aí de 30 produtos diferenciados na palhinha. Trabalhamos com a linha da Juta, que tem aproximadamente aí uns 15 produtos diferentes, né? Trabalhamos na linha também do polietileno, do PVC, que são telas específicas para a utilização em pergolados em áreas externas, né? Em cadeira de piscina, de praia, tá? São a linha desse produto. Trabalhamos com a linha das telas de algodão mista com a Juta, mista com Rami, entendeu? Trabalhamos com fitas de acabamento, suplá, jogo americano, a linha de produtos em vime, né? Toda a linha de produtos em vime nós trabalhamos, produtos em bambu, tá? Então, é um segmento... Funciona pelo WhatsApp, nós fazemos atendimento nos três números, né? O 11 952658255, 5658. 57 anos aqui, nós estamos praticamente no mesmo endereço, né? Há 57 anos. É Rua Oiapoque, número 101, aqui no Braz. Pertinho aqui do Largo da Concórdia? Pertinho do Largo da Concórdia, aqui estamos entre a Rua do Gasômetro e a Rã Geopestana, tá? Então, estamos aqui prontos para atendermos a todos. Atenção cantores de todo o Brasil, venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo. No programa Luar Sertanejo, com Dirce Mariani. Liga, fala com Dirce Mariano, fala com Luiz Carlos e venha participar. É muito gostoso e é muito bom estar aqui. Muita música, boa prosa e o melhor para você. Ligue agora pelo WhatsApp, código diário 44999512523. Programa Luar Sertanejo. Eu passei na sua terra, já era de madrugada. As luzes da sua rua, já estava quase apagada. Fiquei ora recordando a nossa vida passada. O tempo do nosso amor que se acabou. Tudo e nada. A sua casinha triste estava toda fechada E no varal do ar pende suas roupas pendurada Conheci no meio delas sua brusa amarelada Aumentou mais a saudade e tá vida amargurada O tempo que nós se amava Eu fiz muitas caminhadas Eu via na sua casa, mesmo sem hora marcada Você de casaco preto, vinha toda apaixonada Ali nós dois se abraçava Sem que ninguém visse nada Pai do mundo tudo passa A sorte é predestinar Você se casou com outro Eu segui minha jornada Deixei você acenando Lá na furgada estrada Adeus da boca, a faceira morena Perfumada Nossa, 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 que bonito, que maravilha Dilão e Marcelo de novo no meu programa, Luar Saitanejo Opa, estamos muito felizes de estar aqui de volta Obrigada, sejam bem-vindos mais, mais essa vez e muitas vezes mais Opa, obrigado disso Então, gente, a turma começou a ouvir vocês, gostaram de vocês Então, traz aqueles meninos de novo que a gente quer gravar Já tem gente gravando vocês, tá? Que beleza Que bom, né, Dilão? Bom demais Como dizem, a gente tentou, conseguiu e vocês voltaram Então, a gente fica muito grata também E muito mais grata ainda do povo vão todo aceitar a gente no Luar Saitanejo Dirce Mariana, entrando na sua casa agora Fazendo a festa junto com vovô, vovó, criançada Do nosso grande, imenso Brasil Onde quer que esse programa vai Onde quer que esse programa é ouvido e assistido Dirce Mariana, manda um abraço, um beijo De muito gosto, de muito prazer Com muita alegria Com todos vocês Onde quer que está e onde quer que vá Dirce Mariana no ar com vocês Fazendo a festa aqui Com Adilão e Marcelo É bom demais Bom demais, né, Dilce? Bom demais, muito gostoso Bom demais da conta? Bom demais da conta Então, vamos cantar mais uma Depois nesse fala mais? Vamos Vamos fazer um modão apaixonado Então, vamos cantar mais uma Vamos lá, gente Vamos que vamos Meu coração ainda é seu Sinto seu perfume pela casa inteira Seu batom ainda linda bem de adeira Em tudo que olho aqui lembra você Sua cama e sola no meu guarda-roupa Com lençol as marcas da tua boca Da última noite nossa de prazer Onde nos amamos com tanta loucura Morrendo de amor Ainda trocamos juras Que ninguém no mundo ia nos separar Quando acordei e não vi você Coração quase parando de bater Eu não tive forças pra me levantar Por favor, meu bem Se estiver me ouvindo Me responda agora Qual foi a razão que você foi embora Sem me acordar Sem dizer adeio Se foi por alguém Siga teu caminho Se foi por poder Eu posso perdoar Se estiver sozinha E quiser voltar Este coração Aqui ainda é seu Eu posso perdoar Você trabalha com tanta loucura E quiser voltar Se estiver sozinha Se estiver sozinha E quiser datar Eu posso perdoar Se estiver sozinha E quiser De estar aqui Eu posso perdoar Pelo tempo Eu posso perdoar Por favor, meu bem, se estiver me ouvindo Me responda agora Qual foi a razão que você foi embora Sem me acordar, sem dizer a ti Se foi por alguém, siga teu caminho Se foi por volver, eu posso perdoar Se estiver sozinha e quiser voltar Este coração aqui ainda é seu Vão demais, gente! Nossa! Olha, a TV Curuçá de São Paulo, IPTV, canal 17 Também a TV Brasil Ricos de Cascavel Passa vocês e tudo mais É bom demais, né? Um abraço pra Cascavel E a TV Ricos, ela passa todo sábado, domingo Sábado e domingo, a partir das 13 horas e 30 minutos Perdeu no sábado? Liga no domingo Perdeu no domingo? Procura que vai achar mais dias E também pelas redes sociais Isso é muito bom, muito gostoso Também quero mandar um abração bem gostoso pra Faxinal Alô Paraná Brasil, Faxinal Pra vocês tudo aí, onde quer que alcançar no Faxinal Dentro do Faxinal, fora do Faxinal, no interior de Faxinal Enfim, em todo lugar, em toda parte, né? Isso, no Faxinal Mandar um abraço pra Faxinal Prefeito Aí o Ilse Contagalo, meu amigo de Faxinal Todos os vereadores de Faxinal Um abraço pra todos eles Meus amigos Que bom Né, de Faxinal Eu gostaria de agradecer a Ótica Visão do meu amigo Davi Que também patrocina a dupla de Lom e Marcelo Um abraço pra eles, né? Um abraço pro Davi na Ótica Visão E as funcionárias lá E as meninas As meninas? As mulheres Ai, cadê o nome das meninas? As meninas, ó É Cris, Marli, Gisele e Ingrid Olha só Um abraço pra as funcionárias lá do Davi O Davi há mais de 13 anos no ramo No ramo Perfumaria, Ótica Ó, meninas, vocês estão na palma Palma da mão dos cantores Que é melhor do que isso? Não é esquecida De jeito nenhum No Centrão do Faxinal Em frente ao Banco do Brasil Ótica Eu que queria que o cantor Levasse o meu nome na palma da mão Ótica Visão É, coisa boa Isso é muito bom, gente Um abraço pra todos os funcionários do Davi lá, né? Que bom Um abraço da dupla de Lom e Marcelo Que bom De Lom e Marcelo Isso Eu agradeço Eu quero também agradecer o povo da lanchonete lá Que vocês falam muito Ah, o Denilson, nosso amigo Um beijão pra eles lá, né? O pesqueiro pro PNIC Fala pra ele que eu vou lá, tá? É, olha o Denilson Ele que me aguarde lá Vamos levar o Luiz Carlos e a Dias Maria Luiz Carlos e a Dias Maria do pesqueiro E agradecer a Prefeitura de Faxinal também Que tá nos apoiando Isso A Prefeitura de Faxinal Um beijão pra eles, né? Enfim Todo o povão lá de dentro da cidade de Faxinal A gente com muito carinho, com muito respeito Eu mando um abraço, um beijo Pra todos vocês aí, gente Ligado Não desligue nunca Sempre ligado no luar sertanejo Que sempre tem novidade Tem coisas boas, né? Aí, ó Que coisa melhor que isso aqui? Tá bom demais Eu quero mandar um abraço pra minhas filhas Pode mandar A Ana Cráudia e a Milena Minhas filhas Mandam um abraço pra elas Um abraço pra sua Como chama sua filha? Oi? Como ela chama? Ana Cráudia Ana Cráudia Beijão, ó A Dirce Mariana E a outra Milena Milena pra você também E teu pai vai cantar pra vocês agora E pro mundo todo, né? Olha que beleza Essa música vai longe Essa música vai no interior E no exterior Eu quero mandar um beijo também Pra velha minha prima de Curitiba Um abraço pra você, primona Tudo de bom Boa sorte pra vocês Vamos cantar mais? Lançamento Lançamento Olha só Música nova Música nova Fresquinha Tirada agora Por Luar Sertanejo Vamos lá? Vamos lá Segura que a moda é apaixonada Vamos lá Música 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 Meu amor Desde quando Você foi embora Eu não tenho mais vontade De viver As más companhias Te afastou de mim Sei que sou culpado Desde meu sofrer Hoje vejo a falta Que você me faz Por favor, meu bem Eu lhe peço perdão Sei que sou culpado Eu acabei com tudo Hoje sou o homem Mais triste do mundo Sem você Sem você Comigo Tudo é solidão Hoje pelas ruas Eu ando perdido Bebendo em todos Os mares da cidade Só você, meu bem Pode me levantar Se ainda me ama Venha me buscar E acabar com esta dor Por esta saudade Por esta saudade Por esta saudade Música Hoje vejo a falta Que você Que você me faz Por favor, meu bem Eu lhe peço perdão Sei que sou culpado Eu acabei com tudo Hoje sou o homem Mais triste do mundo Sem você Comigo Tudo é solidão Hoje vejo as ruas Mas eu ando perdido Bebendo em todos Os mares da cidade Só você, meu bem Pode me levantar Se ainda me ama Venha me buscar E acabar com esta dor Esta saudade Música 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 Muito bom Muito bom E põe bom nisso Está bem apimentada Bem gostosa Música Para fazer o povo Tomar umas cachaças Mas eu quero aproveitar Aqui e mandar um abraço Para o índio Paiacan também de Londrina Alô Londrina Paiacan Um beijão para você E todos os seus amigos Está bom Que Deus abençoe você também E também um abraço Para o nosso amigo Paulo Silva Paulo Silva também Merece um abraço Também da PSS Lá vai o programa De vocês também Quero mandar um abraço Também para Jandaia do Sul Para o senhor Alberto E família Alô Jandaia do Sul Um beijão Para todos vocês aí Também para Tia Raquel Tia Raquel Mas é o nome da mulher Um abraço Para ela Ela é de Cascavel Paraná Um abraço Tia Raquel Tudo de bom Para a senhora Que Deus abençoe A cada um de vocês Gente O nosso programa É tão bom Que chega a ser rápido É papufa É rapidinho É rapidinho demais É Mas você lá de longe Quer vir cantar Fazer o que esses garotos Estão fazendo aqui É simples É só vocês pegar Passar para a gente Aqui ó 329-1958-998-2025-23 Liga Participa do programa Luar Sertanejo E venha fazer O que eles aqui Estão fazendo Você vai cantar Você vai gostar E você vai amar E também vocês querem ver O telefone dos meninos Que cantar Vocês querem levar ele Para fazer show É só vocês ligarem Para ele O meu é 43-999-2288-48 E ele É o mesmo 98-74-18-59 Liga para eles Convida Para fazer show Na tua cidade Ou longe da tua cidade Onde quer que vá Onde quer que alcança É só convidar Pagou Levou É bom demais Gente Que eu estou falando Que é bom Porque é bom Estar aqui cantando Do meu lado É bom demais Então não tem como Eu falar Nada ao contrário É bom demais A gente está feliz Com eles E olha A gente a semana toda Está pensando em trazer Os meninos E acabou eles vindo De verdade É bom demais Isso Obrigado disso E eu só tenho Que agradecer Eu tenho Que agradecer Você também Luiz Carlos Vocês é o luxo Toda a equipe Agradeço 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 A todos vocês Mandar um abraço Para o meu produtor Naldo Ribeiro E para a esposa dele A Julia Que é o que Que produz O Dilão e Marcelo Não podemos deixar De agradecer A nossa amiga Naldo Ribeiro Então Não esquecer Não vou apanhar Lá em casa Mandar um abraço Para a minha esposa Sueli Isso Eu quero que ela te bate Eu quero que ela te bate Eu quero que ela te bate De carro de vassoura E mandar um abraço Também para o Maroni E a Suene Sueli Maroni Não é brincadeira não Pega no porrete Aproveita Bate enquanto Eu estou falando Bate que é bom Então Naldo Ribeiro Quem quiser produzir música Entre em contato com nós Que nós ajeita O Naldo Ribeiro Para produzir as músicas Igual a produzir a nossa E um grande gaiteiro Um grande gaiteiro Um dos melhores gaiteiros Um dos melhores Está vendo Eles que estão fazendo A chamada e a propaganda É bom demais Não, mas ele ajuda muito Nós O Naldo Ribeiro É muito bom Nossa, muito bom Com certeza Como diz O cantor quando sabe Ele sabe Ele sabe Ele vem para cantar Porque sabe cantar Qualquer cantor Não tem esse nem aquele Ele fala Eu vou cantar É porque ele sabe cantar Porque se não saber Ele não chega a lugar nenhum Isso Daí ele para todos nós Eu falo Naldo Naldo Josinaldo Ribeiro Depois quando chega aqui No meu programa Não sei o dos outros Demais eu não sei Mas no meu programa O meu cantor Fica à vontade Ele está em casa É mesmo quem está lá No banheiro É mesmo quem está na cozinha dele Aqui em casa É dele A casa é dele Então Eu só devo agradecer Vocês E todos aqueles Que já tiveram aqui No meu programa Vou falar aqui no ar também Agradecer A Dice Mariana Que é uma pessoa Muito humilde Opa Muito gente boa Com carisma Ela é brava Não confia não Porque ela é brava Isso E também manda um abraço Para o compositor nosso Que está ali O Antônio Eloy O nosso amigo Antônio Eloy O Sidão do Bar E o nosso amigo Ceará Mais um amigo nosso Aqui do Rio Grande do Sul Um cantor Então vamos dar um abraço Muito obrigado Daqui a pouco Eles estão aqui Fazendo a festa Também Eles vão assustar Porque eles falaram Para mim Que é a primeira vez Que estão vindo No programa Luar do Sertanejo Então gente Tão bom que está Como se diz Que é bondura A pouco Vocês estão aqui Fazendo aquela festa Aquele barulho Mas já deu a hora Da gente ir embora Que pena Mas eu vou lá Na lanchonete Vocês vão cantar Para nós lá Vai fazer a festa Vamos Eu tenho que agradecer Você Agradecer o povo Da tua cidade Também Que vocês estão aqui Que ajudaram vocês O meu muito obrigado Meu Deus de Pag Que Deus abençoe vocês Continue sempre Cantando gostoso Não se larga mais Por favor Fiquem junto Porque está bom demais Tá Minhas amigas Eu vou ali E volto já Com muito mais Tá Eles vão ficar cantando Para vocês Mais uma música Tá Não saia daí não Que já já Estou de volta Com vocês Valeu Vamos lá Mais uma Vamos que vamos Não precisa Boniteza Nem ter dinheiro Na parada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Não precisa boniteza Nem ter dinheiro na parada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Não precisa por intenção Não tem dinheiro na parada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Não precisa boniteza Nem ter dinheiro na parada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Não adianta falar muito Se na hora cá não faz nada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Tem quem diz que pega Tudo é papo furado Não pega nada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Muito diz que pega fogo Mas na hora do rã-rã se apaga Tem que ter pegada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Não precisa por intenção Não tem dinheiro na parada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Não precisa por intenção Não tem dinheiro na parada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Programa no ar sertanejo Oferecimento Dirce Mariani Conhecida pelo grande público sertanejo Apenas como Dirce Mariani A mulher do chapéu Há mais de 11 anos Está no comando do programa Luar sertanejo Nesse período Passou pelo programa Grandes Nomes da Música Dirce Mariani Já passou por vários canais de TV Um deles foi aqui Na TV 10 Maringá Atualmente Ela apresenta seu programa Em três canais de TV Dois deles no estado de São Paulo Sai do mar Vem aqui Um goiebra Tuminhã Nós gostamos do batidão Nós gostamos do pancadão É por isso que nós fica a noite inteira no bailão Muito bem, estamos aqui em O Palhão Artesanatos Lembrando, está localizado em novo endereço Na rua Oiapoque Número 101 E olha, eu falo sempre São três andares com ampla variedade Em matéria-prima Você que é um empreendedor aí Que forra aquelas cadeiras Tem a forração de cadeiras Portas Você que faz decoração Também aí da sua casa Com telas Telas para forrações E também Ele tem outros artigos Você que tem aquela armação de pergolados Está indo Bom, mas como é que eu vou fazer A forração disso? Então olha, O Palhão Artesanatos Oferece ampla variedade em telas Para pergolados E também para todo tipo de atividade E até decoração de sua casa Você vê aí na foto que está aparecendo Você vê aí um local decorado com telas E você adquire elas aqui em O Palhão Artesanatos Mas vamos agora conversar um pouquinho Com O Palhão Porque ele sempre está convidando você A vir para cá Você de qualquer estado, qualquer local E lembrando que ele atende em todo o Brasil Então não perca tempo Olha, quer falar com ele Ele tem o WhatsApp Que ele vai fornecer para você E tem mais outros detalhes Que ele vai comunicar a partir de agora Para você Dizer o nosso novo endereço aqui Que é Rua Oiapoque Número 101 Ao lado do 89 Antigo endereço Onde hoje nós estamos Em uma área de 600 metros quadrados Com três andares Estocado Pronto para atendê-los a todos Aqui A pronta entrega Todos os nossos produtos São a pronta entrega E continuamos na linha Dos produtos naturais De um modo geral Na linha da palhinha Nós trabalhamos Com segmento de palhinha Em torno aí De 30 produtos Diferenciados Na palhinha Trabalhamos com a linha da Juta Que tem aproximadamente aí Uns 15 produtos diferentes Né Trabalhamos na Na linha também Do Do polietileno Do PVC Que são telas específicas Para a utilização Em pergolados Em áreas externas Né Em cadeira de piscina De praia Tá Só a linha desse produto Trabalhamos com a linha Das telas de algodão Mista com a Juta Mista com Rami Entendeu Trabalhamos com fitas De acabamento Suplá Jogo americano É A linha de produtos Em Vime Né Toda a linha de produtos Em Vime Nós trabalhamos Produtos em bambu Tá Então é um segmento Muito grande Pelo WhatsApp Nós fazemos o atendimento Nos três números Né O 11 952658255 5658 57 anos Aqui Nós estamos praticamente No mesmo endereço Né Há 57 anos É Rua Oiapoque Número 101 Aqui no Braz Pertinho aqui do Largo da Concórdia Pertinho do Largo da Concórdia Aqui estamos entre a Rua do Gazonte E a Rangel Pestana Tá Então estamos aqui Pronto para atender Atenção cantores de todo o Brasil Venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo No programa Luar Sertanejo com Dirce Mariani Liga, fala com Dirce Mariano, fala com Luiz Carlos e venha participar É muito gostoso e é muito bom estar aqui Muita música, boa prosa e o melhor pra você Ligue agora pelo WhatsApp Código diária 44 999512523 Programa Luar Sertanejo Domingo de manhã peguei meu carro e saí Cuidado o rolê no vale do Ivaí Passei em Cumaltina, por Razópolis, Caloré E em Marumbi parei pra tomar um café Fui até Jandai e voltei dali Eu passei por bom sucesso em São Pedro do Ivaí Fui até Jandai e voltei dali Eu passei por bom sucesso em São Pedro do Ivaí Fui no João do Ivaí, no Nardelli e Pé Forã Visitei o meu pai e a minha irmã Passei em Jardim Alegre, em Lídea, Nópolis, Portubá Ribeirão bonito e grande, os rios passei por lá De Rio Branco a Rosário e voltei pra Faxinal Este domingo foi bem legal De Rio Branco a Rosário e voltei pra Faxinal Este domingo foi bem legal Domingo que vem eu vou novamente Mas vou tomar um rumo diferente Vou pôr uma lá da Serra, passa em Marilândia Em Califórnia, Pucarana Gambira, Rio, Bonovo e Itacolomi Mais um rolê legal no Vale do Ivaí Gambira, Rio, Bonovo e Itacolomi Mais um rolê legal no Vale do Ivaí Um abraço do Antônio Eloy Para os meus conterrâneos de Ariranha do Ivaí Arapuã, Godói Moreira Porumbataí do Sul e Barbosa Ferraz Olha aí, cantor novo no pedaço Coisa boa Seja bem-vindo, Antônio Eloy Antônio Eloy Antônio Eloy Eloy só, né? Antônio Eloy de Faxinal, Vale do Ivaí Seja bem-vindo, Antônio Obrigado, gente Estou muito feliz por estar aqui Primeira vez na televisão Estou um pouco nervoso A primeira nunca será a última, tá? Sempre tem mais É, se Deus quiser vai ter mais Se Deus quiser, né? Que bom você ter vindo participar do programa 4 Eu que agradeço, eu que estou feliz Que bom, se você está feliz, eu estou mais ainda, tá? Que bom, né? Todo mundo está feliz, então está bom Eu quero que você se sinta na sua casa, tá? Estou me sentindo em casa O programa nosso aqui Você não está fazendo eu sou feliz Está fazendo os amigos, amizades também, tá? É verdade Que Deus proteja vocês E você também está caminhando para todos os lados Aqui pela TV Curuçá de São Paulo IPTV, canal 17 E também pela TV Brasil Risco de Cascavel Também do Paraná Um beijão pela TV Brasil Risco de Cascavel Que Deus abençoe todos vocês aí Ela também, todos os sábados e domingos Às 13h30 A TV de Cascavel também está bombando a gente lá, né? E também o Paulo Silva da PSS também Está bombando a gente lá, os programas da gente Que Deus abençoe a cada um de vocês Gente, vamos cantar mais, meu amor? Depois você passa as suas coisinhas? Então vamos cantar mais É, daqui a pouquinho, tá? A segunda música chama-se UTI do Amor UTI do Amor Então vamos lá, gente Todas as composições minhas Que bom, então vamos lá Vamos que vamos Sou doente por essa mulher E ela não me quer, mas vou me curar Vou tirá-la do coração Com outra paixão Eu vou me tratar Ela só me rejeita Isso me deixa sempre num tédio E pra curar essa dor Um novo amor vai ser meu remédio Por ela tô mal Eu tô na UTI Mas por enquanto ainda não morri Preciso me recuperar E com outro amor vou me medicar Sou doente por essa mulher E ela não me quer, mas vou me curar Vou tirá-la do coração Vou tirá-la do coração Por enquanto ainda não morrer Por ela tô na UTI Mas por enquanto ainda não morrer Preciso me recuperar E com outro amor E com outro amor vou me medicar Aí tá bom demais, hein garoto Beleza É, olha aí gente É só você querer fazer igual ele Vim cantar no programa Luar Sertanejo É só você ligar 3229-1958-998-2025-23 Liga, participa Vim cantar no programa Luar Sertanejo Com Dirce e Mariane E com o povo todo Cantando e fazendo a festa, né Ô meu garoto Você é compositor também, né? Sou compositor, eu disse Inclusive essa música que eu canto aqui É toda a minha composição E alguém que tiver interesse Gravar alguma música, né É só entrar em contato comigo No nível dessas músicas Eu apresento aqui hoje Eu tenho mais algumas Passa o seu telefone O telefone deve Posso falar então? Pode É 043-999-39 999-85-5341 Antônio Eloy é meu nome As músicas que você estava falando Todas as composições são minhas Inclusive tem música Tem música na gaveta Tem música Tem muita música Você se interessar Você vende as letras também, né? Vários estilos de música Você vende as letras É, entra em contato comigo A gente vai te ver Vai em contato aí Entre em contato E pra se acertarem, né? Que ele faz música Do jeito que você quer E como você quiser É bom demais, né? Gente Eu quero Você quer passar com um recadinho? Eu quero falar O pessoal que tem Uma força aqui Que é a rede Rede de supermercado Pires Através do Nil do Pires Um abraço pra eles, né? Os irmãos Lacerda O Mauro, o Matheus, o Maurício Mandar um abraço Para os pais dele Que eu sou banido Dona Tereza Um abraço Um beijo E também o de Val Alta Elétrica E da garagem 19 Do meu amigo Um abraço pra todos eles Do meu amigo Krebs E da esposa dele Lá na garagem 19 Jardim Santa Helena Tá vendo? E o Luar Sertanejo Diz Mariano Agradece vocês Por ter ajudado ele De ele vir aqui fazer Cantar aqui no programa Luar Sertanejo Diz Mariano E que Deus abençoe vocês Não vou esquecer Do meu pai Minha irmã Lá em Vaporã Papai e mamã A Maria Minha irmã Meu pai Em Vaporã E minha esposa Cida Minha cunha Mara E a Lula E em Vaporã É pra vocês tudo Mas meu amigo Agora é o seguinte Você vai cantar Mais uma música Eu vou cantar Uma música Que é lançamento Inclusive lançamento Lançamento Chama-se Bandido O nome da música Tá Então você vai cantar Certo Então você vai cantar Um abraço pro produtor Que é o José Adalto Prego Que é o produtor Dessa música José Adalto É onde eu gravo a música Um beijão pro seu José Adalto Tudo de bom pro senhor Minha filha e meu neto Nunca estão aqui Não posso esquecer Só isso É bom demais Eu falo que todo mundo Vem aqui se empolga Porque é bom É gostoso Mas você vai cantar Mais uma Lançamento O lançamento seu Bandida E que Deus abençoe você Amém E que Deus abençoe todos nós E também Que você tenha vindo aqui No Luar Sertanejo Eu que agradeço Eu tô muito feliz Muito obrigada Você vai voltar mais Esse mais tempo Tá bom meu querido Que Deus abençoe você Porque você vai sair Vai ficar cantando mais uma Mas vem mais gente aí Pra cantar Tá bom Então vamos lá Vem sim Vamos lá Vamos que vamos gente Mais uma pra vocês Vamos lá Uma vez ela foi embora Me deixou abandonado Eu não sei nem quantas noites Que eu passei acordado Quando eu tava acostumando Sem ela na minha vida Ela pediu pra voltar Dizendo estar arrependida Acreditei Acreditei Aceitei E outra vez Recomeçamos Envelhecer do seu lado Voltou a ser o meu plano Mas ela ficou comigo Brincou comigo Só mentir por algum tempo Outra vez ela se foi Voltou o meu sofrimento Brincou comigo de novo Olha só que desaforo Vai ser difícil aguentar Mas por isso eu não morro Só que agora eu prometo Desta vez é diferente Nunca mais eu quero ver Uma vez ela foi embora Uma vez ela foi embora Me deixou abandonado Eu não sei nem quantas noites Que eu passei acordado Quando eu tava acostumando Sem ela na minha vida Ela pediu pra voltar Dizendo estar arrependida Acreditei E outra vez Recomeçamos Envelhecer do seu lado Voltou a ser o meu plano Mas ela ficou comigo Somente por algum tempo Outra vez ela se foi Voltou o meu sofrimento Brincou comigo de novo Olha só que desaforo Desta vez é diferente Nunca mais eu quero ver Essa bandida em minha frente Nunca mais eu quero ver Essa bandida em minha frente É isso aí gente É bom demais O programa Luar Sertanejo Tá em toda parte Onde quer que vá Onde quer que alcança Dirce Mariano com vocês Fazendo a festa Aqui perto e lá longe Onde Deus permitir Nós estamos entrando E estamos saindo Com bastante música sertaneja E com as minhas amigos Meus amigos Que estão assistindo Curtindo nós Isso é muito bom E também aqui com a gente Agora vem pra cantar Com a gente aqui Fazer a festa também O Sr. José Vicente Olá Sr. José Vicente O senhor tá bem com o senhor? Obrigado Tá bem Os coisão pra cantar? Tô pronto pra cantar Tá pronto pra abrir o bico Como diz o coçarinho né? É Vamos cantar um E depois nós conversamos? Vamos Batar mais um tempinho pro senhor? Eu vou cantar Então vai Canta Composição de minha autoria Dá Pode cantar à vontade Faça o barulho pra mim E pra minhas amigas Vamos lá Vamos que vamos gente É bom demais Um tempão de eu me sinto uma águia Voando livre na santidade Lentamente cortando os espaços Alguém pra matar a solidão No ciclo do meu destino Portando montanhas Portando montanhas Tão que é na verdade Que é na verdade o seu coração O amor que é na verdade o seu coração Boa, 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 minha companheira Nos espaços da minha paixão Realidade 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 veloz e rápida No ciclo do meu destino No ciclo do meu destino O troféu O troféu O troféu de uma felicidade Que é na verdade o seu coração Boa, 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 minha companheira Estou bem Que bom Que bom, tá vendo? Não é um bicho sete cabeças Não, é a primeira vez que eu estou É a primeira vez que ele se apresenta em televisão Então ele não tem experiência alguma A experiência está tomando agora, né? Isso aí não tem problema Tudo na nossa vida nós aprendemos Eu ainda não aprendi Ainda estou caminhando para aprender, né? A gente sempre tem uma coisa para aprender E você tem algum recado? O senhor quer passar alguma coisa? Eu queria dar uma alô para os meus familiares Pode passar Os meus amigos também O Marcão Pode passar, pode olhar lá na frente E para os meus amigos também de De Via Mão Via Mão Via Mão É Porto Alegre Lá em Porto Alegre Está mandando um abraço para Porto Alegre Para todos os meus amigos lá Os amigos do senhor José Vicente Está mandando um beijão para todos vocês aí O Jacumino do supermercado O supermercado O diretor da rádio Uma gente boa, né? Pampaneira lá de Via Mão Imagina, é um beijão, um abraço Ele está agradecendo a todos vocês aí, tá gente? Que ajudou ele, que ele gosta Que está participando Ele falando aqui pela TV Espero que vocês aí em Porto Alegre também Assiste o Luar Sertanejo Que isso vai ser bom, é gostoso demais Logicamente que não vai Não vai na TV de vocês aí Mas vai pelo Youtube, pelo Face Então eu só tenho que agradecer o povo de lá do Rio Grande do Sul Lá de Fortaleza Onde quer que alcance, onde quer que vá O senhor é de Piracicaba Um abraço também para Piracicaba Onde o senhor mora, né? Onde ele mora Eu sou de lá, de Piracicaba Isso Não está bom Eu também tenho que agradecer bastante o senhor, né? O senhor veio de tão longe Fez o sacrifício Com bastante movimento Para vir até aqui E que Deus abençoe o senhor E foi um prazer Eu conheci o senhor também E sempre nós falamos por telefone, né? Nós estamos sempre se conversando, né? Mas vamos cantar mais uma Para o senhor não perder tempo Para o senhor aproveitar bem o tempo Vamos lá? Vamos que vamos, gente Vamos mais um É bom demais Vamos lá Tomado no estácio Tomado no estácio Eu canto as docibóis da melodia Espanto aos universos, a união Os deuses concedeu-me a poesia Consumo e as nobre do dragão No extremo, lá nas alturas, o vento é forte Preto ao pósia e sua voz em um trovão Os deuses na batalha contra a morte Procure otimizar os seus irmãos Os deuses na batalha contra a morte Os deuses na batalha contra a morte Os deuses na batalha contra a morte No extremo, lá nas alturas, o vento é forte Para o pósia e sua voz em um trovão E sua voz em um trovão Os deuses na batalha contra a morte Procure otimizar os seus irmãos Procure otimizar os seus irmãos Concedeu-me a poesia Conforme o furo e as nobre do dragão Aí, ó, que maravilha Gostosa a música, né? É, boa Bastante legal, assim, né? Uma inspiração tirada O senhor deu uma empolgadinha agora, né? Mais um pouco de sentido Deu uma bela empolgadinha Agora, agora nunca Que bom Mas eu quero aproveitar aqui rapidinho também Quero mandar um abraço Para a Maria Joana de São Paulo Alô, São Paulo A dona Maria Joana E a dona Maria Márcia também de São Paulo Essas são as duas que me ligaram Que não perde o programa Muito obrigada, meu Deus se paga A todos vocês e a todos os paulistas Onde quer que vá, onde quer que alcança, meu povo É bom demais O senhor quer mandar mais algum recado Ou está tudo certo? Não, está tudo certo Está tudo certinho? Que bom Então eu vou mandar o meu recado Para onde quer que vá Para as minhas amigas Para os meus amigos, né? Ah, uma coisa eu quero falar para o senhor também O senhor não passou o seu telefone? Quer passar o seu telefone? Posso passar, sim Passa, então, para o senhor Quem interessar nele, liga É 19-9-89-10-11-10 Esse telefone é do senhor É meu Quem quiser ligar para ele Vai passar na telinha também Quem quiser ligar para ele Se interessar nele para cantar Porque ele faz um show até bom Está cantando aqui Eu posso falar para vocês Que ele faz um show muito bom É só vocês ligar Convidar Pagou Levou É bom demais Não é verdade? É Eu estou pergunto para ele Falar que é Mas tem que ser, né? Tem que ser Então, a gente é assim Então, como eu estava falando Voltando atrás Eu vou mandar um abraço Para todo mundo Aquelas que estão Minhas amigas Meus amigos Lá de longe De onde quer que alcançam Minha gente Que a gente tem recebido ligações Recado um, recado de outro E falando Então, eu fico muito feliz Que eu sei Que eu estou sendo muito querida Por vocês lá longe, né? Então, para mim Ninguém é estranho Chegou aqui, ó Para mim Ele não é estranho Outro que veio aqui Não é estranho Para mim É todos os meus amigos Chegou aqui É meus amigos É bom demais Mas vamos cantar mais uma? Mas eu quero agradecer o senhor Por o senhor ter vindo aqui Obrigado Eu quero agradecer as minhas amigas Lá de casa, né? Porque sem elas Nós também não estaríamos aqui Não estaríamos Sem os nossos amigos As nossas amigas A vovó, a vovó A criançada Nós também não estaríamos aqui Então, ele vai ficar com vocês Cantando mais uma E eu estou me despedindo de vocês Até a próxima Se Deus quiser E assim ele quer Gente, fica com Deus Porque com ele eu vim Com ele eu vou voltar E todos os meus cantores Que aqui tiveram Deus vai proteger E de volta Fique com Deus, gente Até a próxima Se Deus quiser Até a próxima mesmo Porque vai ter próxima Muitas vezes próxima Tchau, gente Fui Até lá Tchau Nas marchas que fiz ao destino Voguei muitas ondas Maré Por mares Gigante Oceano Tempestade Revoltas Cruéis Pancada Há heróis Furacões Fantasmas Horrível Convéns E o navio Pirata Se opondo As tripulações Fortes De pés Retos Horripilante Arrepios Voltos Dilacerantes Que até Transpasso Quase mata A esperança E os alentos Que estimulam O pé E assim Prosseguindo Os avantes Transpassando O corto Das marés E atingindo A praia Da bonanza Dei meus gritos De vitória E pé As rimas Que der São canções Multidões Livram Tanto Que a pé Mandam Flores Revelam Paixão Ao cantor Pugileiros De pé Nas rimas Que der São canções Multidões Vibram Tanto Que a pé Mandam Flores Revelam Paixão Ao cantor Pugileiros De pé Pancada Pancada Feroz Furacões Fantasmas Horrível Convéns De um navio Pirata Se opondo As tripulações Fortes De pé Gritos Horripilantes Arrepios Volpes Dilacerantes Que a pé Transpassou Quase Mata Esperança E os alentos Que estimulam Fé E assim Prossegui Nos avantes Transpassando Por todas Maré E atingindo A praia Da bonanza Dei meus gritos De vitória Em pé Nas rimas Que der São canções Multidões Vibram Tanto Que a pé Mandam Flores Revelam Paixão Ao cantor Pugileiros De pé Nas rimas Que der São canções Multidões Vibram Tanto Que a pé Mandam Flores Revelam Paixão Ao cantor Pugileiros De pé Estamos nesse momento Encerrando a transmissão De Paulo Silva E os convidados Pela sua rede de TV Queremos agradecer A sua audiência E até A semana que vem Continue Na programação De sua emissora local Paulo Silva E convidados A plataforma A documentação De sua renda Paixão